Música Eu sou o Fernando Perfeito, sou o diretor-geral do movimento Brink, que é um movimento que foi criado para conscientizar e mobilizar o descarte correto de lixo eletrônico. Esse movimento é um movimento da sociedade civil, que tem o objetivo de conscientizar todo mundo sobre esse resíduo sólido, que é o lixo eletrônico, que tende a crescer cada vez mais que a gente usa a tecnologia. O que é lixo eletrônico? São vários diferentes itens que são classificados como lixo eletrônico. Teoricamente, é tudo que você pode ligar na tomada com uma voltagem menor ou igual a 220 volts. O conceito do lixo eletrônico tem algumas categorias. Então, a gente tem a categoria da linha verde, que são equipamentos de informática, basicamente, como computadores, notebooks, celulares, carregadores, cabos, etc. Que são equipamentos pequenos e que contêm processadores, etc. Existe uma categoria chamada linha marrom, que são os equipamentos de áudio e vídeo, como televisões, por exemplo, aquele seu videocassete, o seu DVD, aparelho de som, que é considerado linha marrom. Existe também uma linha chamada azul, que são os equipamentos eletroportáteis, como, por exemplo, um secador de cabelo, um micro-ondas, um ferro de passar, uma processadora de alimentos, etc., que são equipamentos portáteis também. Todos esses equipamentos, dessas três categorias, verde, a linha marrom e a linha azul, podem ser descartados nos pontos de coleta, inclusive com as pilhas e baterias também, a partir deste ano. Existe uma quarta categoria de eletrônicos, que é a linha branca, que são geladeiras, máquinas de lavar, etc. Esses produtos já não podem ser descartados nos pontos de coleta, devem, quem tem que fazer o descarte do consumidor, solicitar informações para o fabricante do seu equipamento. Quando você descarta, por exemplo, um celular na natureza e joga no chão e quebra a tela, e deixa ele tomar chuva, a chuva vai escorrendo para o boeiro, caindo no rio, existe grande possibilidade desses metais pesados entrarem em contato com as terras e com as nossas águas. E esses tipos de metais são altamente contaminantes e poluentes, e poluentes de longo nível. Ou seja, uma contaminação por metal pesado pode demorar mais de 500 anos para ser neutralizado pela natureza. Então, o lixo eletrônico é realmente bastante prejudicial à natureza ser descartado de forma incorreta. Convocamos as empresas preocupadas com o meio ambiente e que estejam interessadas em apoiar uma ação que está presente nos principais parques da cidade e ajudar a população a fazer o descarte correto. Essa nova empresa que será patrocinadora, junto com a Green Electrum, que vai possibilitar a renovação dos 15 coletores que nós já temos hoje e, quiçá, ampliação para mais parques também, para que a gente possa, junto com a Secretaria do Verde, mostrar que os parques são lugares onde você pode ter contato com o verde na cidade de São Paulo, pode ter a sua atividade física, mas também um local onde você também pode fazer o bem para a natureza.